É com muita alegria que eu venho convidar você, militante, simpatizante do PSOL, amigos e amigas, para que juntos possamos construir a nossa pré-candidatura a vereador pelo PSOL e Petrolina. Depois, ajudando a eleger e a gente se elegendo, vamos exercer um mandato coletivo conjuntamente, onde você vai poder participar diretamente do nosso mandato. Vamos juntos construir um mandato com base nos direitos humanos, na cidadania, que busca a justiça social e uma nova cultura de paz, uma cultura onde todas e todas possam ter vez de voz. Um grande abraço, vamos juntos!